Seu crédito foi negado? Você já ouviu essa frase alguma vez? Se a sua resposta for sim, preste muita atenção na reportagem a seguir. Milhões de brasileiros pagam as contas em dia, estão com um nome limpo, mas enfrentam dificuldades para conseguir financiamento. A Elane Bast conta por quê. Comprar carro à vista é para poucos, e não é o caso da Clarisney. A família precisava trocar o antigo, procurou financiar um usado, e foi em várias agências de carros. Ele só falava assim, score e baixa, score e baixa, score e baixa. Eu não sabia o que era, falei, será que meu nome está sujo, né? Daí, quando eu fui na última agência, o rapaz me explicou. Score é uma palavra em inglês, que em bom português quer dizer pontos. Neste caso, significa pontuação para conseguir crédito. Se o cliente tem carteira assinada, conta pontos. Se tem dívida atrasada, perde. Essa pontuação pode variar de zero a mil. E é usada por bancos e outras instituições financeiras e lojas para calcular o risco de emprestar dinheiro e não levar calote. Hoje, o Brasil tem 151 milhões de adultos. Segundo a Serasa Experian, 112 milhões têm acesso ao crédito. E 39 milhões, não. Desse grupo, que não consegue financiamento, 17 milhões estão com o nome sujo. Mas os outros 22 milhões não estão na lista dos maus pagadores. Têm o nome limpo e pagam suas contas em dia. Mas estão com a pontuação de crédito, o score, lá embaixo, que é o caso da Clarice Ney. A gente paga o que tem para pagar, que é tudo dentro da pastinha. E tudo controladinho. Esses 22 milhões de brasileiros estão hoje numa zona cinzenta. Eles podem até ser bons pagadores, mas não há informações suficientes sobre eles. Por isso, na hora do financiamento, o crédito é negado. Você acabou de assistir a reportagem, né? Então, se você faz parte desses mais de 20 milhões de brasileiros que pagam suas contas em dia e não conseguem financiar uma casa, um carro ou até mesmo ter um bom limite no cartão de crédito, Criamos a solução para os seus problemas. Clica no botão verde aí na sua tela, abaixo desse vídeo e comece hoje mesmo o passo a passo que vai aumentar o seu score em até sete dias.